Então bora lá, então, sabe fazer essa subtração de uma forma bem mais rápida. Como é que seria o tradicional? Se é 6 para 0 não dá, você pegaria emprestado, isso aqui ficaria 9, 10, 6 para 10 é 4, mesma coisa 7 para 9, aí você ia continuar fazendo, beleza? Então o que você pode fazer? Se você já pegar e subtrair 1 em cima, 1 embaixo, o mesmo número, o que isso aqui vai ficar? Vai ser 4.999 de menos 2.875, legal? Porque você tirou 1 de cada agora, 5 para 9, 4, 7 para 9, 2, 8 para 9 é 1 e 2 para 4 é 2. Então esse daqui é o mesmo resultado desse daqui. Curtiu essa dica? Segue o nosso perfil, compartilha, salva e bora estudar demais!